Olha, essa parceria com a Miria vem concretizando um sonho que a gente iniciou no Rio Info do ano passado, no momento que nós decidimos desenvolver o CSV, que é o corretor de seguros virtual, e a Miria já possui uma empresa de software para o mercado de seguros. Como as nossas ferramentas são complementares para o mercado, isso vai ajudar muito tanto a LDA a difundir e propagar mais os negócios dela, como divulgar e vender o nosso produto. Então foi um casamento perfeito, eu posso te dizer, porque os produtos se complementam e as empresas vão agregar valor uma para a outra, principalmente pela LDA, que já tem 20 anos no mercado, já tem um mercado consolidado, já tem um nome, uma estrutura. Eu só tenho que agradecer a Miria por tudo isso daí. Completamente, é uma oportunidade que nasceu, na verdade ela vem nascendo há um ano, uma criança, e esse sonho está se realizando. Quem tem a ganhar é o corretor de seguros, a gente tem 20 anos de mercado, e estava faltando uma peça, estava faltando uma peça importantíssima, e essa peça veio se encaixar perfeitamente com o CSV, que vai complementar de uma forma maravilhosa e benefício para o corretor de seguros. É uma forma dele poder estar vendo a carteira dele com outro olhar, vai ser muito interessante. É onde a gente está conseguindo realizar e mostrar essa grande parceria que está nascendo agora, através de um contrato, e é o cenário perfeito, ideal, para que isso seja difundido e divulgado.